Oi e aí família tudo certo espero que sim sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês um box porque chegou essa caixa aqui em casa acabou de chegar né Neném e aí tudo certo Valentina tá tchau para galera aí ó aí a Valentina minha filha vai me ajudar aqui ó nesse box na caixa que acabou de chegar tá bom Bora lá vamos abrir deixa eu pegar aqui tá a tesourinha para abrir a caixa na verdade eu vou abrir aqui ó eu não mostro outro lado porque tem o endereço tá galera então vai não vazar Oi mandei mostrei nada eu deixei abaixo poxa vou dar mole não que o papai é ligeiro né é ligeiro Cuidado hein galera ó manusear esse tipo de equipamento aqui para somente tesoura é perigoso hein tem perigoso e maluco eu gosto aqui é interessante né Neném ó o que que é casaco que casaco eu falei nada quem falou minha mãe e tua mãe que falou comprar casaco sim tira casaco tira casaco coloca casaco beleza caixa aberta tem aqui um negocinho que que é isso aqui em voz aqui no então não interessa muito papel e é isso família olha o que acabou de chegar para o m2 game aí Neném lindo né aniversário de quatro anos pode chegar aqui sabe é o que código mobile né isso isso código é isso aí ó aí ó aí caixinha aniversário já botar um pouco na frente aqui que tá com microfone ó quatro quatro anos ou a caixa bonita hein a caixa bonita tá quase que caiu né Neném o microfone aqui na frente ó tá aparecendo legal aí filha a caixa bonita tá caraca que da hora e aí quer abrir abre aí aqui fica à vontade aqui ó puxar aqui tem um ímã aqui ó se tira aqui ó ela pega para cima ó ó e é que bonito né olha aí caraca já tem aquele bonezinho ó vou vou até trocar vou até trocar na calvície aqui galera calvão de cria já vou colocar o bonezinho ó ficou chavoso em ficou legal sim maneiro 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 gostou não gostei Amei o que mais temos aqui temos uma sacolinha sacolinha vou tirar tipo uma estampa né tirei 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 já tirei já foi já foi já foi mas acabou de ir ó a estampa maravilha agora galera agora te coloca caraca olha esse casaco também hein vai ficar me faz casaco em a lembrando galera lembrando tomou um susto né tomou um susto que agora em novembro tem até pior ó tem a black friday da asus a gente o game patrocinado pela asus tá quem aí pretende fazer aquisição de um fone um notebook game em linha é é rog tuf também tem roga like o game portátil da asus tem aí a black friday chegando vou deixar o link na descrição do vídeo é vocês vão cadastrar o e-mail de vocês para receber lá é as informações sobre esses descontos então os descontos vão ser bacanas né que pretende fazer aquisição aí né o momento é esse perfeito então casaco aqui ó lindo galera isso daqui é graças a vocês beleza vocês são demais mano ó tem até bolsa aqui né né Beto ou a a malha é muito certo esse aqui pra tu a chuchu ainda mais que eu moro no Rio aqui difícil fazer frio aqui é só quando for viajar mesmo no lugar que seja frio aqui ó tipo uma camisa e um é nossa da aba aqui do lado ó muito maneiro hein gostei de mais amassou aqui ó tirou onda é muito louco fantástico também tem que colocar ó elas estão tipo um corta-vento né que é um corta-vento muito maneiro que nós temos aqui uma blusa uma camisa também mec a camisa também mec aqui olha aqui atrás dela como é que é olha que lindo ó e tem outra galera o material dela é muito bom abordado aqui aniversário né mas também aqui ó a estampa muito boa tem aqui também eu gosto de quatro anos ó e aí e aí filha gostou não mas mesmo mas boa aí as mei é muito maneiro galera aqui e agora acabou acabou o milho acabou pipoca pontos de papel tá caramba mas a caixa é muito bonita tá achei demais valeu mesmo galera é o imãzinho aqui vai ficar no cenário essa caixa aqui mais uma eu tenho aquela do do rambo lá né que é um drop na época eu fiz um vídeo e também tem essa aqui agora show de bola tá bom pessoal muito obrigado aí tá tudo isso aqui graças a vocês estão acompanhando o canal estamos perto de 200 mil inscritos né é devagarinho chegar lá né tá bom então é isso muito obrigado mais uma vez espero que tenham curtido o vídeo tá se curtiu não esqueça o like no canal muito obrigado tchauzinho pra galera tchau galera fala deixa o seu like seu like seu like valeu galera forte abraço fui falou tchau